O Data Price Brasil tem como objetivo produzir conhecimento sobre o impacto das tecnologias de informação e comunicação sobre privacidade e produção de dados pessoais. Desejamos fazer isso através da promoção e produção de cursos, palestras, workshops, estudos e análises que possam subsidiar o debate de uma sociedade cada vez mais movida a dados. Queremos fornecer conhecimento teórico e prático sobre privacidade e produção de dados pessoais. Tudo isso por meio de uma metodologia inovadora, com simulação de casos concretos, estudos de casos, design thinks e até mesmo análise comparativa com outras jurisdições. Para essas e mais informações, visite nosso site.